Não pode ouvir barulhada de som, que essas novinhas fica maluca Não pode ouvir barulhada de som, que essas novinhas fica maluca Doida pra sentar, capo, 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 capo Oi vengo, nós tá tudo mega, já clame a de palão Pode ver, fica a vontade, grande, senta com o cê fã Chama suas amigas pra frente do paredão, tão chão Chama suas amigas pra frente do paredão Elas para, movimenta, faz a posição Elas para, movimenta, faz a posição É sim, só de quebradinha jogando ponta no chão Só de quebradinha jogando ponta no chão Só de quebradinha, só de quebradão Fora, movimenta, vem faz a posição É sim, só de quebradinha, só de quebradão Fora, movimenta, vem faz a posição Que de bê no pão, seu caralho Que de bê no pão, seu caralho Que de bê no pão, seu caralho Na frente do paredão, vai limpar, não fica sozinho Na frente do paredão, vai lembrando, fica soltinho Tô colocadão na teca, vontade de nascer regrindo Tô colocadão na teca, vontade de nascer regrindo Vem, 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 vem Pois vem, com a nós tá tudo meca, já clima de bailão Pode viver, fica a vontade, quer dizer, cê tá com o cê fã Sama suas amigas pra frente do paredão Sama suas amigas pra frente do paredão, é assim Se tu não tá ligado, vem, pega a visão Ele é o mais brabo, é o DJ Breno Paixão